Oi, minhas amigas, meus amigos, boa tarde, tudo bem? Então, eu quero compartilhar com vocês hoje uma gelatina que eu vou fazer, uma gelatina de morango, muito simples, não é aquela de caixinha, é essa de saquinho, viu? Aí eu vou compartilhar com vocês, tá? Como eu vou fazer dois pacotinhos, então eu vou colocar, já coloquei aqui pra ferver, 500mg de água, né? Eu coloquei, é o que? Meio litro, né? Então, aí ó, já ferveu, já tá fervendo, então vamos desmanchar a nossa gelatina. Vou colocar os dois pacotinhos aqui, porque um pacotinho só é muito pouquinho, né? Então eu vou fazer pra gente comer. Tem gelatina em casa com esse calor, hein? Uma gelatina é gostosa, uma delícia pra você saborear depois do almoço, né? Uma sobremesa simples e barata, né? Então, olha, aí desmanchando bem, você tem que desmanchar bem, olha, olha como ela fica, ó. Ela é morango, ó, bem vermelhinha. Vamos desmanchar bastante e vamos colocar água gelada. O mesmo tanto, né? É 500mg eu coloquei de água fria, de água quente, quer dizer, né? Fervendo, desmanchei a gelatina e agora vou colocar água fria, viu? Uma gelatina simples e barata que todo mundo pode fazer. Como eu tô fazendo pro uso, eu falei, ah, vou fazer e vou mostrar pra minhas amigas, tá? Voltamos já. Olha, minhas amigas, eu vou colocar água, né? Já coloquei um pouquinho, eu vou colocar mais. Água fria, né? Água da torneira, né? Água normal. Olha, como eu gosto ela bem docinha, eu vou colocar umas duas colheres de açúcar. Porque, deixa eu ver... Hum, tá docinha. Mas eu vou colocar umas duas colherzinhas dessa de sopa, ó. De açúcar. Porque eu acho que docinha vai ficar mais saborosa, né? Mexer bastante. Vamos colocar nas nossas tacinhas. Colocar pra gelar. A gente tem que deixar esfriar um pouquinho fora da geladeira. E colocar pra gelar. Então, como que eu vou colocar pra gelar? Eu não vou mostrar pra vocês o retorno. Eu acho que eu não vou mostrar. Não sei. Porque senão eu vou ter que emendar o vídeo. E eu não sei emendar o vídeo. Então, eu vou mostrar assim. Fazendo. Depois que estiver pronta. Na forma aí eu mostro pra vocês, né? Porque vai demorar na geladeira. Vai ter que ficar umas duas horas pra gelar. Tá bom, minhas amigas? Já voltamos. Então, eu quero mostrar pra vocês essa tacinha. Linda, maravilhosa que eu ganhei, né? Ganhei de presente de Natal. Já temos dois anos, mais ou menos, olha. Cada uma de uma cor. Olha que linda. Né? Ganhei da mãe e da minha nora. Ganhei de presente. Então, eu vou colocar a gelatina aqui. Né? Depois, eu vou colocar nessa forma. Aqui. Pra colocar na geladeira, olha. Pra não derramar, né? Pra não derramar na geladeira, olha. Mas vai ficar linda, né? Uma gracinha. Volto já. Então, minhas amigas. A nossa gelatina já tá pronta. Na forminha. Dentro dessa forma. Vamos colocar pra geladeira. Vai demorar um pouquinho pra gelar, né? Aí vocês estão vendo como é prática pra fazer. Todo adulto gosta. Criança gosta. É uma benção fazer isso daqui no calor, né? Pra gente comer, viu? Então, minhas amigas. Eu quero agradecer vocês, né? Um bom final de semana. Um beijo no coração de cada uma. Fica com Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Ficam com Deus. Tchau.